Galerinha, para o que vocês estão fazendo aí. Anúncio importante aqui. Como vocês sabem, eu tenho uma parceria com a Kickscap, né? Desde mais de anos já que eu tenho uma parceria com eles. Tem um cupom de desconto de 8% para qualquer compra com eles. Só que a Kickscap chega nessa época do ano, Black Friday, né? Eles fazem aquela promoção do dia, né? Só que acontece, esse dia vai ser dia 23 desse mês, tá? Então daqui a duas semanas aí, vocês vão ter uma super oportunidade de deixar seu carro com um ronquinho filé, beleza? No dia 23, o meu cupom de 8% vai estar valendo 25% de desconto. O mesmo cupom, LCF Carros. E vocês vão estar podendo comprar qualquer produto entre abafadores, downpipes, catchbacks completos, tá? Da linha Kickscap e THS, tá? Eu vou colocar até... eu estou até usando aqui uma camisa deles, né? Da THS, da Kickscap. São os símbolos que eu vou até colocar aí no vídeo aí, para vocês poderem saber o que é exatamente o que eu estou falando, tá? Essas duas marcas vocês podem comprar no dia 23 com 25% de desconto para compras acima de R$500, tá? Então, para ficar bem claro aí, acima de R$500 em compras, vocês vão ter a chance de usar o cupom de desconto de 25%, beleza? Em qualquer produto da linha de abafadores, downpipes, catchbacks completos, da Kickscap ou THS. E, se você acha que a Kickscap tem um... não tem uma linha de escapamentos, catchbacks para você, por exemplo, escutem só esse Civiczinho SI do amigo meu, ele está com um abafador só da Kickscap. Ele comprou os abafadores e fez o escapamento do carro. E olha que barulhinho top que está o carro dele. Então é isso aí galera, é... Saí aqui rapidinho, vou no shopping, vou fazer esse videozinho para vocês, para vocês divulgarem o máximo possível, porque dia 23 de novembro, essa promoção vai estar acontecendo aí, é... Eles enviam para qualquer lugar do Brasil, tá? Então, você calcula o frete lá certinho na hora da compra, é... E é só colocar o cupom LCFCARROS, no dia 23 vocês vão estar com 25% de desconto nos produtos da Kickscap e barra THS. Beleza galera? E galerinha, só para finalizar o video aqui, bem rapidinho, é... Estou no site aqui da Kickscap, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher aqui algum... Algum item, vamos colocar aqui por exemplo, GTI MK7. Beleza, chegou aqui ó, no GTI. Vamos pegar por exemplo aqui um downpipe, então um catback completo aqui, vamos. Catback completo, o que vocês vão fazer aqui? Vai fazer a... Ou simular o frete, para saber a região que você... Quanto vai sair o frete para a sua região. E vão comprar. Na tela da compra aqui, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui no cupom desconto, e vão digitar LCFCARROS. E esse cupom aqui hoje é apenas de 8%, no dia 23 vai estar valendo 25%. Então é isso aí galera. Esse videozinho foi só para... Para falar sobre essa promoção aí da Kickscap, essa nossa parceria que já tem mais de um ano aí. Para vocês aproveitarem e comprarem, que vocês tem que comprar nesse dia, que vai estar valendo muito a pena. Muito a pena mesmo, tá? E até o próximo video. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho